Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Newton Concerto, apaixonado por eletrônica. Olha só, estou aqui com a lâmpada série que eu criei, que eu fiz, não tem nenhuma no YouTube, eu não culpei de ninguém, eu que criei as minhas ideias, para fazer desse jeito aqui, e aqui é um testador de fuga, e aqui é a lâmpada série, só que é tudo separado, né, testador de fuga, e a lâmpada série, não tem nada a ver isso aqui com aquilo, está tudo instalado separadamente, e tem um esquema, né, que fez o esquema, e eu vou mostrar para vocês depois como que faz, ó, se vocês quiserem bater um print desse esquema aqui, ó, né, e aqui do outro lado, ó, beleza? Então, vou mostrar para vocês como que foi feito isso aqui. Bom, aqui está a lâmpada série que eu fiz, né, vou dar uma explicadinha aqui como que funciona, né, ela é desse jeito aqui, né, olha só, depois eu vou fazer um vídeo também, mostrando como que faz, como que monta tudo ali, né, ela é desse jeitinho aqui, aqui também tem uma parte para testar, é fuga, né, vou ter um DR aqui, botei um disjuntor, e aqui, é, faz parte daqui para fazer o teste de fuga, né, esse daqui não tem nada a ver, porque aqui, ó, para testar fuga, ele é separado da lâmpada série, não tem nada a ver, eu posso desligar aqui, que a lâmpada série vai estar funcionando, legal, não vai interferir em nada, embaixo, é assim, legal? Não dá para entender nada aí, né, só no esquema, e aqui também eu vou fazer, vou botar tudo junto aqui, botar um testador de membrana, né, e vou fazer também o testador de placa de micro-ondas, né, e mais algumas coisinhas aí, eu vou inventar ainda, então é assim, ó, tem um esquema aqui, né, esse esquema aqui, ele é assim, desse jeito aqui, do jeito que está aqui, a lâmpada série, né, se olhar assim, e se eu virar aqui, ó, virar desse jeito aqui, ó, se eu virar assim, aí ele vai ficar assim, ó, ó, fica assim, então para montar ele, montar assim, ó, eu montei assim, né, bota aqui esse esquema, desse jeito virado aqui, né, e vou fazendo, aqui é o cabo de limitação, que vem da barreira, né, ele entra aqui, um fio vem aqui nessa tomada aqui, né, que é o geral, desligando aqui, não funciona nada, e o outro vai aqui para as lâmpadas, que é esse fio aqui, ó, ó, né, e eu botando ele assim, normal, que é aqui, né, botando ele assim, aí, o esquema fica assim, ó, então aqui eu vou mostrar aqui o funcionamento, né, estou aqui com o micro-ondas ligado aqui, no, aqui, ó, na lâmpada série, né, na lâmpada série, fazer teste, na lâmpada série, estou aqui com o ventilador ligado para testar fuga, então aqui ele está desligado, DR também, né, tá, aqui ó, está desligado, tudo aqui, neste momento, está desligado, então se eu ligar, agora, o disjuntor, o ventilador não vai funcionar, tá lá, ó, a partir do momento que eu ligar o DR, ele também não vai funcionar, ele só vai funcionar quando eu ligar aqui, aqui é o geral, esse botão aqui, ó, ele liga geral, tudo aqui, ó, todo o circuito aqui, ele só vai funcionar aqui o, o, o ventilador, a partir do momento que eu ligar esse botão aqui, ó, olha lá, ele está ligado aqui para testar a fuga, né, então o DR não caiu, não está em fuga, vou apertar aqui, ó, vai desligar, aqui mesmo desligado aqui, ó, vou desligar aqui a parte de testar a fuga, mais o micro-ondas, vai ligar, mas aqui está ligado geral, e por que o micro-ondas não funcionou? Esse aqui liga geral, não funcionou porque eu não liguei nenhuma lâmpada aqui, ó, a partir do momento que eu ligar uma lâmpada, ele vai acender, quer ver, ó, aí, liguei, né, agora eu vou botar um tempo aqui, ó, vou ligar, olha aqui, ó, já funcionou aqui, vou ligar mais uma lâmpada, saiu fraco, ó, já começou, virar aí, vou ligar mais uma, ó, escuta o barulho, ligar mais essa, ligar mais essa, está funcionando, significando que o micro-ondas não está em curto, acendeu tudo, tudo fraquinho, né, ó, assim, ó, primeiro bem mais fraquinho, e quando eu for desligando, é assim que funciona, ó, e aqui está desligado, ó, e se eu ligar aqui, ó, funcionam os dois, aí, e se eu tirar daqui, ó, funciona normal, eu posso ligar esse fio aqui, ó, posso botar esse fio aqui, e aqui, ó, acendeu tudo, porque, a lâmpada séria aqui não tem nada a ver com esse aqui, é um circuito separado, né, esse aqui é sempre totalmente separado, e esse aqui, então eu posso desligar aqui, que ela vai funcionar normal, ó, aí, ó, aqui, vou dar uma explicada aqui no esquema, como que funciona aqui, o Zé, né, então vamos entender melhor esse negócio aqui, desse esquema aqui, ó, aqui, é o cabo, que vem da tomada, né, vem da tomada, ó, esse preto aqui é o cabo, vem da tomada, aí, um fio, ó, faz só, um fio vem da tomada, e vai lá no meio do bocal, todos eles, no meio do bocal aqui, todos no meio do bocal, entendeu? O outro fio, esse preto aqui, ó, ele vem, vem aqui nessa chave, essa chave aqui é a chave geral, para ligar todo o circuito, enquanto estiver aberto aqui, não tem tensão para lá, porque para ter tensão aqui nessa parte da lâmpada série, nós temos que fechar essa aqui, para daí ter, é, tensão aqui, né, a partir do momento que eu fechei aqui, botei uma tomada aqui, um micro-ondas aqui, ó, né, eu vou pegar um fio aqui, esse fio aqui, fazer esse aqui, e vai ter tensão para lá, né, a partir do momento que eu fechei aqui, aqui um fio, ó, esse fio vem, vem, fecha aqui, passa por esse fio aqui, vem, eu fecho aqui, vai ter tensão aqui, em todos eles, ó, fechando, né, cada vez que eu fecho um, um, um conector desse aqui, vai ter tensão para lá, porque lá já tem, uma fase, né, então, só precisa de mais uma para vir por aqui, ó, né, se eu pegar e cortar aqui, o fio e cortar aqui, a única coisa que não vai funcionar é essa parte aqui, que não vai funcionar, mas o resto todo vai ter tensão, vai funcionar normal, porque um fio vem aqui, vem aqui, eu fecho esse aqui, para ter tensão para cá, né, então, se eu cortar aqui, ó, ele vai passar e vai ter, aqui, vai ter lá, né, e o outro vem aqui, e eu corto aqui, né, ele vai ter porque está tudo ligado aqui, então, esse aqui é só, para fazer funcionar aqui a parte de, de fuga, né, teste de fuga, né, ó, um vem aqui, para cá, e o outro vem aqui, né, então, aqui, ó, uma fase, uma fase, uma fase vem, aqui no disjuntor, entra em cima, sai aqui embaixo, vem, passa lá em cima no DR, sai embaixo do DR, e vai na tomada, aqui em cima, na fêmea aqui, né, ó, aqui, então, agora nós precisamos de um, para vir aqui embaixo, que é o preto, que é a outra fase que vem aqui, veio o preto, fechamos aqui, né, ele vem, 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 vem em cima do disjuntor, sai embaixo do disjuntor, e vem em cima do DR, sai embaixo do DR, e vem aqui embaixo, ó, então, uma fase vem, uma vem por aqui, né, passa, vem aqui, que é o preto, e o outro vem de lá, vai passando um por outro, bem fácil de entender, então, se eu cortar aqui, e cortar ali, a única coisa que não vai funcionar, é essa parte aqui, mas, todas as aqui, vai funcionar, entenderam? Então, para fazer, esse, essa lâmpada série, eu fiz assim, foi desse jeito assim, eu virei aqui, no caso, não, virei assim, e, assim não, na verdade, eu fiz assim, tudo assim eu fiz, tudo assim, fiz o esquema assim, e fui copiando, aí fui engatando o fio, tudo ali, olhando e engatando, né, então, se eu, se eu virar, se eu virar assim, daí já fica, ao contrário, já fica, desse jeito aqui, já fica assim, conseguirem entender bem? Tá aí, é bem simples, e fácil de fazer, legal, mas ainda eu vou acrescentar, mais algumas coisas aqui, como já falei, essa aqui, vai ter mais alguma coisa, aqui é o, tipo, para fazer o teste, nas placas ali, placas de microondas, que liga ali, para fazer, ver se está funcionando, o relé, coisa tal, tudo certinho, né, eu não, geralmente é com lâmpada, de microondas, que faz, eu até fiz uma vez, mas eu vou fazer com LED, aqui, que eu vou diminuir a tensão, 220 para 3 volts, então, em vez de acender, a lâmpada, fazer com lâmpada, vai acender os LED, aqui, uma parte já está pronto, que é duas, duas partes, a lâmpada série, e a parte do, de testar a fuga, beleza, a função, está aí, legalzinho, olha, eu vou falar o preço, que eu peguei aqui, quer dizer, essa é o meu carinho, para fazer, mas, uma compensa, não era para mim mesmo, né, então, eu resolvi fazer, ó, esse que eu paguei, 38 reais, que eu disjuntor, o de ar, eu paguei 75 reais, as lâmpadas, faz tempo que eu comprei, acho que eu paguei, sete pilas, cada um, olha, isso é, então, as lâmpadas, eu já tinha tempo guardado, cada tomada dessa aqui, eu paguei 11 reais, né, esse aqui também, e, e foi isso aí, ah, e os bocals também, paguei 3,50 cada bocal, né, saiu o meu carinho, saiu, mas, compensa, né, que é para mim mesmo, né, então, é isso aí, pessoal, e, em breve eu vou estar mostrando ali, como que faz ali, né, que eu até já tenho a gravação feita, só falta montar, entendeu, eu mostro lá mais ou menos, como é que eu fiz ali, a montagem, como que foi cortada a madeira, entendeu, como que eu furei aqui, para ficar redondinho, como que eu fiz isso aqui, os buracos daqui, como que eu fiz, né, eu vou mostrar tudo ali para vocês, em breve no vídeo aí, valeu, espero que gostem, dá um like aí se gostaram, e, até o próximo vídeo, valeu, abraço a todos.